Estamos recebendo o Ricardo Ramos Filho para falar do curso de oficina de contos. Seja bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Eu é que agradeço. É muito bom estar aqui na escola do escritor falando sobre oficina de contos. Esse curso parte basicamente da ideia de que o conto, como um gênero, está ganhando cada vez mais força. Por quê? Porque no mundo moderno, nesse mundo agitado, nesse mundo onde tudo é muito rápido, as pessoas cada vez mais querem levar para a leitura esse dinamismo. E o conto permite isso. O conto rapidamente passa a ideia que tem que ser passada. A gente trabalha no curso conto, mini conto, nano conto, o conto mesmo no seu aspecto mais enxuto, mais econômico, trazendo a ideia mais rapidamente. Sem deixar claro de trazer as características principais do conto, as quatro. O conto tem que ter uma apresentação, uma complicação e evolução, o clímax e o desfecho. A gente traz isso em classe, porque sim, o curso de conto, talvez seja um dos cursos assim que a gente trabalhe mais, que tenha mais características de oficina mesmo. A gente discute muito, a gente trabalha muito, a gente produz texto durante o curso. Nesse sentido, ele é um curso muito dinâmico, muito agradável. Quem fizer vai gostar muito, vai ter oportunidade de escrever, de trabalhar o texto. E a gente vai falar bastante sobre conto. É um curso bastante gostoso de fazer. Quem fizer vai gostar. E é uma oficina bastante prática, voltada também para o dinamismo da comunicação pela internet, que exige que sejamos mais objetivos. É o que está se buscando no dia de hoje, a subjetividade. E dentro desse clima, dessa intenção, eu acho que o conto ganha força, o conto cresce. É isso que a gente vai perceber no curso. Obrigada, Ricardo. Mais detalhes e informações podem ser encontrados no site da Escola do Escritor. O que está se buscando no site da Escola do Escritor.